Uma pesquisa avaliou o desenvolvimento da atividade empreendedora nas cidades mais populosas do Brasil. E algumas cidades catarinenses se destacaram. Para comentar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o vice-presidente da Associação Catarinense de Tecnologia, o nosso amigo Valmo Liguerber, o Júnior. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Quer dizer que nós tivemos aí um primeiro lugar em destaque em relação às cidades inovadoras do país, é isso mesmo? É um orgulho, né? É um grande resultado. Florianópolis ficou em primeiro lugar no quesito inovação. Maravilha. E aí tivemos outras cidades do estado também nesse quesito, como Joinville em sétimo lugar e Blumenau em décimo terceiro lugar. Então, mostra que é um estado inovador. Inovador. Tanto é que nesta avaliação que foi feita sobre a questão da tecnologia nas principais cidades, São Paulo ficou em primeiro lugar geral. Então, isso é um índice de cidades empreendedoras. Certo. No que diz respeito ao índice de cidades empreendedoras, São Paulo ficou em primeiro lugar, segundo lugar Florianópolis e terceiro lugar Joinville. Olha só, como somos empreendedores, né? É que o quesito inovação nós somos primeiro colocado. É que São Paulo, é muito difícil competir com São Paulo, né? São Paulo é o grande centro econômico. No que diz respeito ao empreendedorismo. Mas no setor de inovação, eu costumo dizer que a gente não se compara mais com São Paulo. E esse estudo já mostrou. A gente se compara com Estônia, a gente se compara com Vale do Silício, a gente se compara com Israel, com cidades e polos inovadores do mundo. Tamanho a força com que esse setor se desenvolveu no estado de Santa Catarina, né? Então, temos aí Florianópolis, Joinville e Blumenau com destaque no quesito inovação. Isso é sensacional. E para vocês que trabalham, que acompanham essas avaliações, já fez tempo, né? Que o estado de Santa Catarina, através inclusive dessas mesmas cidades, como Florianópolis, que tirou em primeiro lugar, sempre participando com grandes resultados, assim, né? Isso, isso. Mas não dá para... É importante frisar que são empreendedores que vêm do Brasil inteiro para cá. Existe uma grande imigração de empreendedores para o estado de Santa Catarina. Não só a grande Florianópolis. Assim como empreendedores do interior do estado, né? Eu particularmente, sei lá, de Itaió, do interior do centro do estado de Santa Catarina, para vir estudar em Florianópolis e acabei empreendendo. Então, é importante o cidadão em casa entender que isso não é um setor específico para aquele nerd, aquela pessoa que adorava computadores, né? Qualquer um tem oportunidade no que diz respeito ao empreendedorismo e principalmente em Santa Catarina, porque o ecossistema aqui favorece, o ambiente favorece ao empreendedor, né? Muito bem. Os cursos que a gente percebe, há pouco a gente estava falando sobre cursos online do Senai, gratuitos, quer dizer, a necessidade mesmo dessa área que está em total crescimento, né, Valmoli? São muitas questões. Agora, de tudo. Santa Catarina está de parabéns, a gente fica super feliz, mas você trabalhando na associação na área da tecnologia, o que mais a gente almeja, assim? O que mais a gente precisa hoje? Qual seria uma grande... Não, nós precisamos agora disso, isso e aquilo. Estamos muito bem aqui, mas vamos dar continuidade. Se eu tivesse que elencar, o que mais... O maior problema do setor hoje é mão de obra, né? Sim, tem isso. Existe uma carência muito grande de mão de obra. Você falou em cursos, né? A própria ACAT, junto com vários parceiros pelo Estado, municípios, instituições, nós temos lá, se eu não me engano, tá? Mais de 5 mil vagas em aberto, né, de cursos de qualificação para o setor. É um curso que, dependendo do desempenho da pessoa, também, a gente tem que... Não é aquela coisa tão fácil, tem que sentar e estudar, né? Em seis meses, ela pode estar indo para o mercado com salários iniciais aí entre 2 e 3 mil reais, né? Isso pode mudar muito a vida de uma pessoa, dependendo da condição atual dela, né? Sim. Então, o convite até para as pessoas procurarem, no próprio site da ACAT, tem lá relacionamento dos grupos que ofertam esses cursos gratuitos para o setor. Então, o primeiro lugar é mão de obra. A gente tem uma grande carência de mão de obra. Não é só para o desenvolvedor, né? Mas é para os cientistas de dados, para os executivos, para tudo isso a gente tem carência. Segundo lugar, acesso à capital. Para a gente empreender, precisa de dinheiro, né? Então, facilitar o acesso à capital. A própria associação também, hoje, tem um fundo que ela empresta dinheiro para o associado, sem garantia real. Porque o problema do empreendedor que está começando, né? Ele não tem alguma coisa para depositar como garantia, né? Então, a própria associação já ajudou a... Ou como outras instituições também já fazem isso. O SEBRAE faz isso muito bem, né? Tem um fundo garantidor agora disponível de um bilhão de reais para empreender. Olha isso. Tá? E o terceiro é setor regulatório, né? Eu acho que a gente vem melhorando. O município de Florianópolis, hoje, é um grande parceiro do setor tecnologia. O Estado também está se transformando num grande parceiro. Então, acho que a gente está indo no caminho aí de... De a gente voltar ano que vem aqui, né? E falar ainda mais, né? Do posicionamento de Santa Catarina no setor de tecnologia. Excelente. Então, mais ali para que mês que vai ser o encontro? O Startup Summit é em agosto. Em agosto. Gente, vai se preparando. A gente pensa que não, mas pula. O ano passa rápido. Durante o Floripa Conecta, né? Que é o agosto inteiro, movimentando mais de 100 mil pessoas na cidade com diversos eventos. Já vai se preparando, você e de outras regiões, para poder participar com a gente aqui em Florianópolis. Eu agradeço a participação do Valmoli. Parabenizo, mais uma vez, Florianópolis, Joinville e Blumenau, por terem esses destaques das cidades mais inovadoras do país. A gente fica bastante feliz. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Até uma próxima. Até a próxima.